Olha o Mengão, é pra fazer, é pra fazer, que lindo! Bruno Mezenga! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! Bruno Mezenga! Ele girou em cima do zagueiro Rodrigo Costa e ficou na cara do goleiro. Não deu para o Kleber defender essa, e ela foi pra rede, foi pra rede do Resende aqui em Volta Redonda. Bruno Mezenga, a galera do Mengão faz a festa aqui em Volta Redonda. Aos 36 minutos, primeiro tempo de jogo, pra alegria, rubro negra, mudando o placar do futebol show! Flamengo! Agora o Mengão tem um, Bruno Mezenga! Resende! Zero! Juan arranca, desce o Mengão, linda jogada, foi pro chão! Ele ia lá dentro do gol, vai botar pra fora, hein? Autorizada a cobrança, Leonardo Moura! Que lindo, que lindo, que lindo! Flamengo! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! Leonardo Moura cobrando falta, dali, meio caminho andado, e o Léo está se especializando! Ele mete mais um, ele fez da estreia na Copa Libertadores da América, ele faz hoje novamente, ele aponta pro Selma agora, e vai comemorando com seus companheiros, rede do Resende! Balançando, balançando até agora, aqui em Volta Redonda, Leonardo Moura cobrando falta, 18 minutos de jogo, segundo tempo de partida, aqui em Volta Redonda, muda o placar, e amplia pro Mengão! Flamengo! Um, dois, Mezenha e Nelmoura, Resende zero! Rola longa pra Vinícius Pacega, pra marcar mais um, meteu pro gol, que lindo! Flamengo! Gol! Flamengo! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! Faz o terceiro aqui em Volta Redonda, bola metida pra Vinícius Pacega, pé esquerdo em diagonal no canto, não deu pro goleiro Kleber, rede do Resende palançando de novo em Volta Redonda, o Mengão amplia, o Vinícius Pacega fatura também o dele, a galera comemora aqui em Volta Redonda, e em todo o planeta, 24 minutos, ele, outra vez, amplia pro Mengão, e muda o placar do futebol show! Flamengo! Um, dois, três! Resende! Zero! Olha o Mengão, soltou pra Juan, é pra fazer mais um, mandou, 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 Wagner Love, pra rede, que lindo! Flamengo! Flamengo! É do Mengão, 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 quatro vezes, é do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, é do Flamengo! Wagner Love recebeu do Juan, livre, livre, faz aí, ele fez, tocou pra rede do Resende, aos 29 minutos do segundo tempo de jogo, torcedor vibra, comemora, o time todo abraçado, aqui é o Wagner Love, Mengão amplia, menos de meia hora, segura o tempo de jogo, e o Mengão vai decretando aqui uma goleada sobre o Resende, Love, muda o placar do futebol show! Flamengo! Comigo, torcida rubro negra, Mengão, um, dois, três, quatro! Resende! Zero! 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 Obrigado.